Hora do recado do Tela, espectador 99, 101, 14, 43. Há tempo aqui, meu diretor. Enche a tela pra gente, então. Boa tarde, Nico. Aqui é o Wender, do bairro Santa Helena, em Governador Valadares. Eu e minha filha te assistimos todos os dias. Você anota mil. Wender Carlos, um beijo pra você e pra turma querida do bairro Santa Helena. Tem audiência boa demais aí, hein? Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Laninha e sou do bairro Santa Rita. Eu amo o seu programa. Olha, Santa Helena tá de um lado, Santa Rita do outro. Alpercata tá pra cá. Galiléia tá pra lá, hein? Fronteiro dos Vales tá pra lá. Nova Era pra cá. Manhoaçu pra lá. São João Vigelice pra cá. Todo mundo assistindo o Balan Geral. Obrigado, viu, Laninha? Viva o Santa Rita aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um parabéns pro meu esposo. Ontem foi aniversário dele. Ele não perde seu programa de racismo todos os dias. Seu programa é maravilhoso. Viu? Tudo de bom na hora do almoço. Abraço a todos vocês que são demais. Marido Socorro. Como é que é o nome do seu marido? O marido da Maria Socorro. Não falou o nome dele não, mas é... Poxa, mas é de rico. É rico. O que é isso? Você tá no Havaí, Lamonier? Hã? Cancun? Você conhece pela água, né? Você é bruto mesmo. Próxima. Boa tarde, Nico. Ó. É o cão, olha lá. Estamos sempre ligados no melhor jornal. O Balan Geral. Sou o Tiago de Teó. Nico, esses são o meu filho. Rayan e a Nina. A Nina. Ela aí, ó. Bitelona, né, rapaz? É o garotão lá. É criançada. Criançada agora. Ah, terminou. Não dá mais não. Não dá mais não. Não dá mais não. Volta, volta. Amanhã eu leio essa aí. E era um pratão de comida, hein? Nossa, meu Deus, perdi. Eu leio amanhã? Deixa que eu leio amanhã.